Toca uma musga aí tu, Chiquinha? Vou tocar aqui. Vamos começar com a sanfona, a Rei do Lençol pra tu me acompanhar aqui, Silônio. E depois, Silônio, tu pode cantar aquela que você estava cantando linda de Acioli Neto. Quando penso em você, o meu olhar se enche d'água. Linda as luzes, né? Então vamos lá. Sanfona, a Rei do Lençol, composição Chiquinho de Belém e Silvaldo Chaves. Música Essa saudade deixada é minha companhia, passando mês e dia não estou melhor. Levou a felicidade, a paz, a alegria, fez de mim o que queria, me deixou do caminho. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Música Será que soube do escofre? Ela sofre também, vou embora que a vela empate, não tem desaparecer. Bebê, carinho, esse se tá no nome dela. Eu faço um fechofre, a célula nessa estrada, eu vou só, vou me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Só me restou a sanfona, a Rei do Lençol. Sobe, restou a sanfona, rede, um lençol Sobe, restou a sanfona, rede, um lençol Sobe, restou a sanfona, rede, um lençol E foi? Não, vai pra vocês, meu amigo Sobe, restou a sanfona, rede, um lençol Ah, pois é, né? Pra conviver assim, não é? Mas não dá pra ver, não é? Sobe, restou a sanfona, rede, um lençol E agora vai pra lá Vai na sona Quando eu penso em você O meu olhar se te dá Não tem fim de mal Essa sanfona é tão boa Quando eu penso em você Não tem fim de mal 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 Ai, ai, meu coração Passando minha vez e ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda guarda apaixonada Por saudade de você Ai, ai, meu coração Ainda guarda apaixonada Por saudade de você Não tem fim de mal E não tem fim de mal Ai, meu coração E ai, meu coração Não tem fim de mal Tudo que a gente fala assim, ele diz, igual, ele fala em inglês, ele fala, idem, idem, quer dizer o que, o Marinho? Igual. Não sei se é, mas ele diz igual. Serviço da visita. Serviço da vida. E como surgiu essa música? A gente passou a fazer muito boa, não é? A safra é de um sol? Eu vou passar a música. Eu fui a Prédio da Mare de Deus, tocar um forró no sítio Assuminho, Prédio da Mare de Deus, Pernambuco. E lá encontrei um colega, amigo, cantor, compositor, Sivaldo Chaves. Ele faz aquela região além de Brejo, é locutor de rádio, Santa Cruz de Capibari, Carro Arulho, está sempre por ali. E ele gostou de compor muito. Esses caras que compõem, esses compositoros maravilhosos, feito Marquinho da Serrinha, feito Sivaldo, Naná, Dilma. Eles têm uma inspiração de Deus divina. É verdade. Né? Porque a gente toca, canta. Os compositoros que são respeitados aqui em Monteiro, em todo canto são respeitados. Ele marca o Bernardo Alves. É verdade. Mas assim, eles estão na aula, né? A verdade é cheia de compositoros muito bons, né? Muito bons. Agora, para os compositoros, eles são mais. Como é que chega na cabeça desse pessoal? É muita inspiração, é muita coisa diferente, né? É uma cabeça, sabe? Tem compositor que não toca instrumento e é um rei para escrever na caneta. É um gênio fazendo uma coisa verdade interessante. Então, eu falo assim, Sivaldo, eita danado, rapaz. Eu moro em Monteiro. Ele disse, é. Ele tinha me contratado para um show lá. Ele fez a portaria, ele bancando a portaria. Ele colocou a atração antes de mim e eu era no meio para encerrar a festa. Quando se arrou, ele ficou cinco horas da manhã, cinco e pouco da manhã, a gente sentado, conversando. Eu digo, aí, olha, aquele litro de rumo ali, está olhando para nós. Ele foi, trouxe, né? Aí, encostou com a gente, assim, conversando com a gente. Aí, eu falei, aí, sim, mas você mora onde? Eu digo, mas eu moro em Monteiro. Agora, na minha casa está meio desmantelado. Ele disse, por quê? Ele disse, homem, pelo amor de Deus, não queira que eu conte, não. Ele disse, o que foi? Eu digo, rapaz, lá em casa está tão ruim, porque é o seguinte. Esse negócio de relacionamento, de casamento, sempre chega o fim, né? Às vezes demora, mas sempre chega o fim. Mas, rapaz, é difícil demais. E foi, lá em casa só restou a sanfona, a rede e o lençol. Ele disse, mas, rapaz, eu digo, ó, só me restou a sanfona, a rede e o lençol. Isso dá para tomar uma dose, eu dizendo, né? Ele disse, isso não dá uma dose, não, isso dá uma música linda, isso dá uma letra. Isso dá uma letra, isso dá uma letra. Ó, tu tem caneta aí? Eu não tenho, não. Ele catuou lá no bolso, lá, ele pegou uma caneta e disse, diga o mote de novo, que isso é um mote. Eu digo, é um mote, é, é um mote. Só me restou a sanfona, a rede e o lençol. Aí você começa dizendo assim, só me restou a sanfona, a rede e o lençol. Que o músico gosta de fazer assim, de roer, sofrer. Aí fica declamando assim, falando assim. Mas pronto, já o começo já ia sair. Hoje é que dia? Eu digo, é domingo. Aí quando foi na quinta-feira, ele mandou. Escuta aí no zap. Quinta-feira, aí será no domingo. Quando eu olhei, estava a música pronta. No violão, ela tinha cinco estrofes. Cinco. Eu escolhi três. Eu digo, eu não vou botar as outras duas não, porque vai ficar comprida demais. Então eu vou escolher essas três. Ele falou, gostou, pô. Por que que faça mais outras? Mais umas duas estrofes, mais três. Não, vai ficar comprida demais. Essas três já tá bom. Aí ele disse, pá, rapaz. Aí eu fui pro estúdio lá com o Jorge Andrade, outro grande gen. Jorge, vou fazer aqui. E essa música aqui, enquanto eu já disse, oxe, vamos fazer aqui o hip, fez o bolo lá. Quando eu estava, ela, antes de terminar, antes de mixar, eu mandei pra ele. Ele gostou demais. Ele disse, eu não sabia que ia ficar assim, essa história, essa... Gostou da interpretação, gostou do arranjo, gostou... Aí depois, pronto, eu pôs a música pra gente trabalhar essa daí. E comecei a trabalhar em Santa Cruz, Serra Branca, Brasil, Navarro de Deus. E lá tocou bastante. Até hoje toca. Ela ficou tipo aquela música que você canta... Assim como Deus criou, o céu e a lua... Essa música se chama Desejo, de Duda Pachequinho. Quando o pessoal deseja aquela música lá, assim como Deus criou... E essa daqui também. Como é triste ter saudade sem poder dizer de quem... Onde eu chego, o pessoal diz, como é triste ter saudade sem poder dizer de quem. Porque já pegou, é uma coisa que pegou, um mote que pegou. Essa música é tudo também. Essa é de Joãozinho Obrador. Então, o que eu gravei, então o pessoal conhece, né? Essas músicas mais atrás, essa daqui também. Quando eu chego também no Congo, ali, tem uns colegas que perguntam assim... Quando a mulher vai embora, o homem chora. O que é isso? Porque eu vi você dizendo lá no show, né? O que é? A vida pega o sentido Quando a mulher vai embora E o mais mal entre dos homens chora É só também... Rapaz, que música... Toca essa aqui... A vida sofrer, né? Rapaz, essa não sofrer, seu mesmo, de mim. Quando a saudade do amor invade o peito Não tem saída, não tem jeito O remédio é chorar Toda alegria que existe vai embora E o coração naquela hora Pede pra lhe procurar O que um homem não faz Por uma mulher Faz o que, esse nome? Por amor, ele vem da criança Ela faz o que quer A vida pega o sentido Quando a mulher vai embora E o mais mal entre dos homens chora A vida pega o sentido Quando a mulher vai embora E o mais mal entre dos homens chora Chora, 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 chora Chora, porque não chora Rapaz, que música, gente Mas a artista...